Oração para superar traumas Ó Senhor, em Tua presença, venho me ajoelhar para que me ajudes os traumas a superar. Das sombras do passado, me ajude a sair e com Tua luz divina me permita prosseguir. Dá-me força, Senhor, para enfrentar os medos que perturbam minha alma em silêncio e segredos, fobias e traumas que me assombram na noite, que se dissipe agora o medo paralisante. Em momentos de dúvidas, que eu encontre a fé para vencer os obstáculos que a vida me der. Que a coragem e a confiança em mim sempre habitem, que jamais na caminhada de mim ela se escoe. Nas aflições e dores, Senhor, me dê serenidade para encontrar em Ti minha verdadeira identidade. Na paz do Espírito, encontra força para lutar e com Tua ajuda divina os traumas superar. Pelas bênçãos concedidas, venho Te agradecer pela vida, pelo amor e tudo o que me faz viver. Que eu possa também ser uma bênção a entregar para quem precisa de amor ou traumas superar. Na busca por respostas, em Ti encontro razão e nas dificuldades da vida em Ti encontro solução. Que eu possa sempre olhar com sentido de perceber e que em minha alma Tua luz possa sempre renascer. Nos desafios da vida, Tua presença me é vital. Na caminhada terrena, Tua és meu porto real. Ajuda-me a vencer cada batalha que surgir e que eu possa em Tua graça sempre persistir. Em Tua misericórdia, encontro meu refúgio dos problemas e traumas. Tua és meu único abrigo. Que eu possa cada dia mais perto de Ti estar e com amor e fé minha vida perseverar. Nesse momento sagrado, Te entrego o meu ser e em Tua divina presença desejo sempre viver. Com esta oração, meu espírito se eleva a Ti em busca de cura e de um novo jeito de existir. Assim seja, mensagem do Dr. Adolfo Fritz. Aproveite e venha participar de nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal. Deus abençoe Tua vida.